Aproveitando a mesma situação, vamos simular o movimento do canino 23 para oclusal e para distal, com emprego também de um cantilever. Então vamos simular esta situação. A barra confeccionada, um segmento de fio 018 soldado, nós faremos um helicoide, um helicoide, um helicoide. Como é possível observar um helicoide, vamos adaptar aqui a barra. O helicoide confeccionado e faremos uma pequena curvatura em direção ao canino, para que a linha de ação da força seja para oclusal e para distal. Vamos marcar o fio distal ao botão colado na palatina do elemento dentário 23. Então nós faremos uma pequena curvatura. E aí, feita esta curvatura, nós faremos uma marcação, para finalizar com uma dobra em forma de gota, para servir de ponto de amarração. Então, finalizando com uma dobrinha em forma de gota. Aqui é possível observar que nós finalizamos com uma dobra em forma de gota. Iremos cortar este excesso. Cortamos o excesso. Achatamos melhor. Vamos deixar passivo. Em primeiro lugar, vamos deixar passivo o sistema. Cantilever passivo. Como vocês podem observar, nós vamos fazer agora a ativação. Para que seja possível produzir uma linha de ação da força para cima e para trás. Como é possível observar, nós temos aqui um cantilever trazendo o canino em sentido oclusal e para distal. Ao sistema fixado, o sistema fixado, o sistema fixado, o sistema fixado, o sistema fixado, com amarrilho que abraça o botão, passa pelo interior dessa dobra em forma de gota na extremidade mesial do cantilever. Então, nós temos aqui um cantilever promovendo uma linha de ação da força para oclusal e para distal, que era o objetivo específico desse sistema. Para posicionar o elemento dentário 23 em sentido oclusal e distal. Tchau. 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 Tchau.